Chegamos aqui, Shabara Hiroshima, vou pescar umas frutinhas aqui, localzinho bacana, ambiente bom, meio friozinho, acho que é um grau, dois mais ou menos, localzinho bacana. Vamos tentar o pessoal ir pescar com fly e molinite, ver o que vai sair, o chefe já está indo para lá já, vamos lá, vamos lá que hoje a pescaria promete.